Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aham, ele não... Não é muito legal isso, não. Ah, eu vi. Muito bonito, vem. Ah, ele tocou... Pera. Tá, eu entendi como é que se mata essa coisa. Mira. Já deixa preparado. Bate em mim, vai. Bate, bate. Pronto. Vem, vem. Pronto. Mais uma vez. O problema é essa pedra que cai na minha cara. Agora ele recua. Vamos. Vem, 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 vem. Bate em mim, bate em mim, vai. Será que tem um... Matou, 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 matou. Morreu, morreu isso. Muito bem. Morre isso, explode. Nossa, tudo explode essa coisa. É, virou o modo explodir agora. Explodir ou pegar fogo. Todo mundo tá se explodindo. O que que eu ganhei? Uma fada, uma fada perdida. É a sétima que eu encontro. Eu esqueci quantas são. Tem muitas fadas por aqui. Ah, um bicho que explode. Bicho que explode? Creeper? Pera. Tá. Beleza. Estamos no início do templo. Muitas revelações. Eu já sei o que tem que fazer. Ok. Entrada do templo. Marca rosa. Aqui não tem nenhuma marca rosa. Não tem. A pessoa teve que ir atrás de detonado. E a pessoa nunca ia lembrar... Dessa coisa aqui. Tipo assim, nunca. Nunca. Eu lembro que era um símbolo estranho. Ah, deve ser só um símbolo, né? Nunca que eu ia lembrar... Caramba. E morri. É... Meu Deus, que louco. Nossa, olha essa música, cara. Essa música não tá ao contrário, né? Tipo assim, esse louco. Templo da Torre de Pedra. Ao contrário. Nossa. Mano, isso vai dar uma dor de cabeça. Meu Deus, cara. Uma fada perdida. Temos... Ai, que estranho, cara. E temos uma caixa. Três caixas. E um bicho ali. Se era pra quebrar as caixas, eu não sei. Provavelmente não. Por que não quebrar, né? Não... Cada pulo desse me dá um frio nas pernas. Temos uma porta de cabeça pra baixo. Que ainda é uma porta. Meu Deus do céu. Que louco. Ai, temos isso aqui. Tá, eu acho que é assim. Ah, funciona. Não preciso mais do escudo, então, pra... emitir luz. Né? Agora eu posso trocar pro meu escudo antigo? Porque eu não gosto desse escudo, não. E agora temos um problema. Não tem água ali? Tipo assim, devia ter água. Ah, tem um baú lá. Ah, essas luzes. Agora elas são... Vento? Tá, eu quero ir até aquele lado primeiro. Aranhas. Ouço aranhas. Isso não está sendo muito agradável pra mim agora. Ah, não. Não, aranha. Só aquele besouro com uma cara estranha. Tudo bem. Não faz mal. Vou botar alguém aqui. Só me resta me matar, né? Porque, sei lá... Como é que eu voltei ali agora? Como é que eu volto? Ah, não tem como me matar. Ai, que máximo. Tá, só me devolve. Isso, obrigada. Não tem como me matar? Ótimo. Melhor ainda. Posso voltar voando. Que divoso. Ok, agora a gente pega-se voando aqui. Uou! Desce. Botão. Aqueles botão lá que eu não podia acender a coisa com a cabeça? Ah, interessante. Tem tempo, né? Vai me dizer que tem tempo. Não, melhor ainda. Não tem tempo. É armadura. Melhor ainda. Sai com essa coisa. Tá se achando com essa armadura, né? Agora tu se caga todo. Vem aqui. Morreu. Morreu. Pronto. Vai ficar se achando ou não vai, não? Não deixo. Ali nós temos um sol. Senhor sol. Ai, esses botão bugado. Acorde, senhor sol. Você é dia. Ah, de cabeça pra baixo. Bonito. Aham. Eu vou ter que voltar. Não creio. Deixa uma estátua aqui. Muito bem, Ben. Fica aí que eu vou lá em cima. Fica aí deixando as coisas mais assustadoras do que já estão, vai. Vamos voar mais? Ah, só aquela lá. Vou voar mais? O legal, gente, é que é o seguinte. Mesmo que ele feche as flores, elas abrem depois. Isso é legal. Ah, que legal. Explode. Ah, eu não preciso estar com as flores realmente abertas. Que interessante. Eu achei que elas tinham que estar totalmente abertas. Tipo, ter saído da flor. Ai, que massa. Tá, vem cá. Que legal. Eu vou ter que voltar ao templo, né? Só pra pegar uma fada. Mais de uma provavelmente. O Ben tá lá. Agora a gente se atira aqui. Uh! Ai, que legal, cara. Aqui eu não tenho chave. Provavelmente a chave tá lá embaixo, né? Se atira aqui. Hum, que coisa estranha é essa? Aqui é aquela entrada do Zora, né? Que tinha um botão no qual a gente não conseguia acertar com a cabeça. Isso vai fazer crescer um baú aqui? Que legal. Muito legal. Muito legal. Mas esse é o templo que tem mais baú estranho ou louco por aí. O que eu ganhei? Uma chave! Uma chave para abrir uma porta! É pra isso que servem as chaves. Agora eu quero ver se eu não deixei nada pra trás lá. Isso não é legal. Tá, não... Brincadeira com a minha cara. Sai daí! Tu se acha muito, cara. Não, eu vou te dar com uma espada agora na cara. Vem cá. Tá, isso machucou. Pronto, pronto. Passou. Não precisa mais ficar se esbindo. Não tem mais a cara de elefante. Voe, pequeno pinguim! Com licença, coisas que explodem. Não me importo com vocês mesmo. Aqui vai ter alguma coisa que vai... Vai querer me matar. É sério, né? A gente vai virar o templo várias vezes, é isso? Tipo assim, no meio do templo a gente vai virar ele de cabeça pra baixo. Interessante. Tem lava do outro lado. Tipo assim, né? Prepara o Goron. Que louco. É só dar o link caindo. Que legal. Pera, dá pra voltar pra outra porta? Se dá, gente. Eu quero uma coisinha que tem nela aqui. Que estranho. É só uma sala que vira, então. É só a sala que vira. O botão de baixo tá bugado. O botão de baixo tá acionando dos outros dois lados. Isso não tá sendo legal. Então, né? A flecha vai ficar de um lado só. Licencinha. Agora eu venho aqui e desfaço o bagulho pra entrar na porta. Magia. Olha eu caindo lá. Link é tipo um gato. Ele cai de pé. E aí, vocês? Eu vou ter que mudar essa sala também? Vou, né? Vocês eu posso congelar pra subir depois. O que que é isso? Não, não, não. Pera, pera. Eu quero ver o que que é isso. O que que é isso? O que que é isso? Ah, entendi. Entendi esse puzzle. Entendi o puzzle. Que puzzle legal. Pera. Entendi. Ó, a gente vira. E a caixa vai cair. Agora eu posso mover a caixa por onde eu quiser. Venha caixa, venha comigo. Vamos ser felizes amigos. E provavelmente aqui. Aí agora eu desviro. Sai daqui, caras. Olha. Não quero papo não. Sai, sai, sai daqui. Sai. Obrigada. Ele só serve pra ficar dropando coisa ali pra mim. Tipo flash, coisinha de mana. Pronto, agora a caixa cai. E eu posso empurrar mais ela pra cá. Entenderam? Ai, que puzzle legal. Muito inteligente. Sai daqui, bicho. Pensa num bicho chato. É, vocês pensaram exatamente nesse. Sai daqui. Uou. Tá engraçado o link caindo, cara. Aqui? Ah, é aqui sim. Não, não é aqui não. É lá. Aff. Não, sai de cima da minha pedra. Tá com peso. Meu. Tô me irritando com vocês. Para. É tão engraçado. É tão engraçado. Eu sempre vou rir quando ele girar. Não, não importa. Eu sempre vou estar rindo. E a porta abriu. Tadã. E a porta abriu. Bom que eu não vou precisar congelar nenhum pra subir então. Porque dá pra subir por aqui. E o relógio tá tocando. E isso não vai ser legal. Ah, o senhor caiu, que eu não sei o nome dele. Ah, meu. Sai daqui, cara. O cara toca fogo. Tem uma luz vindo pro chão. Tá, ele tá querendo me tocar. Eu não vou tocar luz nem. Não vou gastar minha mana. Caramba, cara. Pô, cara. Tu tá forte, hein. Morre. Sai. Não. Só sai. Só sai. Só sai. Sou mais rápido que você, tá? Agora ele... Tá. Agora ele ficou um pouquinho mais rápido que eu. Tudo bem. Tem lava no teto. Opa, não me acertou. É tu. Tudo bem. É você. Isso. Caramba, esse cara tá muito forte. Olha só. É você. Morre. Tá demorando muito pra morrer. Eu não gostei disso. Você, você. Eu podia bater com a espada agora, mas tudo bem. Já são 12 horas. Eu só tenho 12 horas. Cara, eu tenho 12 horas pra fazer esse tempo. Falta 12 horas. 12? 12 horas. Vai ficar caindo lava do céu. Isso não é legal. Ah, eu lembro dessa sala. Aquela é uma das primeiras, né? Fada. Encontrei a fada perdida. Tem uma escada e tem luz. Eu não vou me atirar nessa luz. Me atiro, me atiro, não me atiro, né? Não me atiro. Bom, gente. Acho que vamos ficando por aqui. O episódio já está até longo. Vamos descendo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, deixe um like aí pra ajudar na minha divulgação. Na divulgação do meu vídeo. Não. Tipo assim, só não. Por que tem fantasmas? Por que que do nada começou a ficar um monte de fantasmas aqui? Não era minha intenção matar ele. Eu só não queria... Tudo bem. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E até mais! E até mais!